Essa música aqui, já tá? Essa música aqui eu fiz há 25 anos atrás Essa música é minha, Antônio Lira e de Elizabeth Barbosa Vou cantar pra vocês É um shot Que o sentimento brotasse dos olhos que a gente tem Eu veria nos meus olhos o quanto te quero bem Eu veria nos meus olhos o quanto te quero bem Eu contigo já sonhava quando não te conhecia Sem ouvir que já te amava, sem te ver, já te queria Sem ouvir que já te amava, sem te ver, já te queria Teus olhos te iludam, um sorriso encantador É meu livro de estudo, faculdade do amor Dois corações que se amam, hoje no mundo não vai ser pintor Dois corações que se amam, hoje no mundo não vai ser pintor Pois amou, bom demais, isso é bom